Oi, salve! Essa é mais uma sessão do Resgate. Resgate é o programa do Outras Palavras, que busca discutir o pós-bolsonarismo. E, principalmente, a possibilidade da gente construir, reconstruir, iniciar a reconstrução do Brasil em novas bases. Quais as chances disso? Qual a mobilização necessária? Quais os projetos para isso? Excepcionalmente, nós não vamos fazer uma conversa programática. Nós vamos discutir perspectivas dessa nova fase, que não são favas contadas, mas nossa luta pode conseguir abrir, que é a fase do possível governo Lula a partir de 2013. Nós temos a satisfação de receber aqui o Rodrigo Nunes. O Rodrigo é professor de filosofia da PUC do Rio, mas ele está lançando agora um livro. Teve vários lançamentos, participou de vários lançamentos com autores importantes, com Jean Tible, com a Lana Moraes, com a... Esqueci o nome, Rodrigo. Lá no Rio, Tatiana Roque. A Lula do SBH teria sido com a Heloísa Starling. Infelizmente, ela teve um probleminha no dia e acabou não podendo aparecer. Está aqui o livro, do Trans e a Vertigem, ensaios sobre o bolsonarismo em um mundo em transição. O Rodrigo é uma das pessoas que melhor reflete sobre a nova cultura política surgida na virada do século, surgida nas grandes manifestações contra o neoliberalismo, surgida nos fóruns sociais mundiais. Ele faz parte dessa geração. Ele escreveu sobre isso outros livros, inclusive. Tem esse aqui, olha, Organization of the Organization, Organização dos Desorganizados, que é talvez o primeiro, né, Rodrigo? E depois, Nor Vertical, Neither Vertical nor Horizontal. Um debate interessantíssimo que marcou essa geração, inclusive. E o Rodrigo mergulhou agora na realidade brasileira. Então, o novo livro dele trata do, digamos assim, do período de 2013 até o pesadelo que a gente está vivendo. E nós queremos fazer um diálogo para ver se, conversando sobre o livro, isso nos inspira também a pensar como evitar que o novo governo de esquerda seja o repeteco e a gente volte de novo ao ciclo que terminou em desastre. Rodrigo, eu queria começar te perguntando, me pareceu muito provocador esse termo vertigem, com o seu livro chamado Transe à Vertigem. Transe, me parece que é a paralisia que nós vivemos, pelo menos desde o golpe de 2016, ou talvez antes, desde a não resposta da esquerda às manifestações de 2013. Mas Vertigem, pelo que eu entendi do teu livro, tem a ver tanto com a noção, você olhar para baixo e perceber que por baixo desse pesadelo tem problemas muito maiores, uma realidade muito mais complexa que ainda não foi enfrentada e precisa, mas me parece se referir também à ideia de que o mundo está em vertigem, de que nem o capitalismo, inclusive, o próprio capitalismo está em crise. Enquanto a gente está falando aqui, o Ocidente está sendo derrotado na Ucrânia. O Macron, que era a grande esperança dos liberais, sofreu uma derrota imensa agora nas eleições francesas. Então, me parece que, não otimista, mas tem uma perspectiva de dizer vertigem, nada está decidido, cabe a nós. É mais ou menos isso? Sim, sim. E, ao mesmo tempo, vertigem sugere também a queda. Então, também tem um pouco disso. Olha, tem um abismo debaixo dos nossos pés. A gente, enquanto a gente não reconhecer a existência desse abismo embaixo dos nossos pés, a gente está caindo nele. Enfim, a gente sabe que, do ponto de vista, por exemplo, da questão do aquecimento global, a gente está caindo cada vez mais rápido. Esses processos que nos ameaçam, que ameaçam a humanidade como um todo, estão se acelerando. E, na verdade, a gente está, do ponto de vista político, nos últimos sete anos, sei lá, não só no Brasil, como no mundo todo, a gente caminhou para trás. A gente está mais longe, a gente parece estar mais longe de conseguir realmente encarar esses problemas, agora do que nós estávamos no início da década passada, por volta de 2011, 2012, 2013, no Brasil, por conta do crescimento da extrema-direita nesse meio tempo. Com o Brexit no Reino Unido, com o Trump, a extrema-direita francesa, mais uma vez, batendo, de novo, batendo na trave e parece que chegando cada vez mais perto de uma vitória eleitoral. E, evidentemente, também no Brasil, com o Bolsonaro. Então, embora esse título tenha me ocorrido, o título é o título de um dos ensaios dentro do livro, e, na verdade, esse ensaio tem esse título porque ele está falando de cinema, transe se refere ao terra em transe, o Albert Rocha em vertigem se refere ao democracia em vertigem, da Petra Costa. E eu faço uma comparação entre os dois para falar das diferenças em como a esquerda lê cada um desses, lê cada um desses momentos de derrota histórica da esquerda no Brasil. Mas, no sentido que a expressão ganhou no título do livro, trata-se justamente de sair desse transe em que, no Brasil, de fato, a gente parece ter entrado, desde 2013, uma incapacidade da esquerda de interpretar o que aconteceu, de responder aquilo que aconteceu e uma tendência a operar meio que no piloto automático, em modo de sobrevivência, a partir daí. E, por outro lado, progressivamente, o crescimento de uma base social ampla de extrema-direita, que, como eu disse, nos afasta ainda mais da capacidade de lidar com essas grandes questões de fundo, como o aquecimento global, a crise capitalista, o crescimento do subemprego no mundo todo, a precarização crescente não só das relações de trabalho, mas, enfim, das condições de vida em geral, o aumento da desigualdade econômica e, como consequência, também o aumento da desigualdade política, a concentração de poder político na mão de cada vez menos atores, que são, no fim das contas, são todas essas crises que a gente está, de certa maneira, evitando, em relação às quais a gente está, todos nós, em alguma medida, estamos em negação, são também, justamente, as causas para esse crescimento da extrema-direita nos últimos anos. Então, a gente só consegue, só conseguirá, de fato, derrotar a extrema-direita, conseguindo sair desse transe em que a gente se encontra para encarar a vertigem debaixo dos nossos pés. Rodrigo, a gente estava comentando aqui, antes de começar a entrevista, minha opinião, esse livro marca uma certa guinada na sua trajetória. Você tinha escrito duas obras que tratam, essencialmente, dos novos movimentos, como eles se organizam ou desorganizam. Tem um segundo livro, é bem provocador, que você contesta a ideia que foi muito comum na virada do século, que era preciso opor ao verticalismo, um horizontalismo, mas agora você mergulha na realidade brasileira. Eu estava comentando contigo que talvez da tua geração essa obra inaugure isso, junto com a que o Roberto Andrés, que é especificamente sobre 2013, é interessantíssimo, nós vamos ouvir o Roberto Andrés na segunda-feira, também mergulha na realidade brasileira. O que te levou a essa guinada? Olha, assim como o meme diz que o Brasil nos obriga a beber, além de nos obrigar a beber, o Brasil nos obriga a pensá-lo e nos obrigou particularmente a pensá-lo nesses últimos anos. Tinha muita coisa muito complexa acontecendo e que precisava ser pensada e como eu explico na introdução do livro, na verdade, justamente pelo fato enquanto tudo isso estava acontecendo, literalmente, enquanto o Bolsonaro estava sendo eleito, eu estava morando nos Estados Unidos, um período sabático na Brown, na Universidade Brown, lá nos Estados Unidos, escrevendo o Neither Vertical Horizontal. e aí voltei para o Brasil, ainda estava escrevendo isso, escrevendo o livro no início do governo Bolsonaro, então não tinha tempo, eu não tinha mais tempo para ficar participando do debate diário, fazendo postagens em redes sociais, etc., mas eu estava, como todo mundo, extremamente agoniado com tudo que estava acontecendo e não apenas com tudo que estava acontecendo, mas também com aquilo que eu sentia que era uma grande dificuldade da esquerda de assimilar o que tinha acontecido a partir de 2013, mas por conta dessa, por circunstâncias pessoais e de trabalho estar afastado do dia a dia, da discussão do dia a dia, isso me permitia também trabalhar num ritmo mais lento e pensando em dinâmicas mais longas. Então, os ensaios desse livro, eu digo que ele é a versão realmente existente de um livro que não existe, no sentido de que, se eu tivesse podido, eu teria escrito um livro do início ao fim, eu fui escrevendo na forma de ensaios, mas na verdade todos esses ensaios estão conectados uns aos outros, eles estão desenvolvendo alguns argumentos, eles estão caminhando todos numa direção e tentando construir um pouco um painel, um mural da situação tal como eu estava vendo no Brasil e no mundo, situar a situação no Brasil no contexto mundial, permitir a gente pensar, bom, de que maneira tudo isso que está acontecendo no Brasil na verdade está inserido em dinâmicas muito maiores, econômicas, políticas e ambientais, e, enfim, a partir disso tentar, talvez, talvez o livro tenha acabado chegando um pouco tarde, tomara que o livro tenha chegado um pouco tarde para nos permitir lidar com o governo Bolsonaro, mas, por outro lado, ele não chega tarde absolutamente em termos de nos ajudar, eu espero que possa nos ajudar a lidar com o bolsonarismo, lidar com essa transformação da política brasileira e essa transformação da política mundial acontecida desde a segunda metade da década passada, que é o crescimento da extrema-direita e a maneira como esse crescimento da extrema-direita começa a exercer uma espécie de atração gravitacional sobre o centro da política que não tem mais, que não tem respostas a oferecer para esses desafios, você citou o caso do Macron e o Macron é o exemplo perfeito disso, ele seria, ele foi, em breve talvez nós o reconheçamos como tendo sido a última grande esperança do centrismo, especialmente se ele efetivamente chegar a ser derrotado pela extrema-direita, chegar a ser derrotado pela Marine Le Pen, mas também a outra possibilidade é que ele seja derrotado pela esquerda, pelo Jean-Luc Mélenchon, enfim, esse processo todo do movimento da política no mundo inteiro em direção aos extremos, um abandono do centro em direção aos extremos, é um processo que vai continuar pelas próximas décadas e eu espero que o livro possa nos ajudar a nos orientar melhor dentro desse processo e entender como é que a gente responde a ele. Eu justamente ia te falar isso, acho que o livro é mais atual ainda agora e inclusive diante dessa perspectiva que é a única favorável que nós temos de derrotar o bolsonarismo e eleger o Lula agora em outubro. Mas você e o livro também trata esse tema que eu vou introduzir agora de uma maneira muito interessante, você está dizendo que o centro é incapaz de responder a essa crise, a esquerda também tem sido incapaz, a esquerda institucional tem sido incapaz. Claro que eu não vou te perguntar o que foi feito de errado, mas e como teria sido possível diferente em 2013, ninguém tem a receita para isso, a trajetória digamos de 2013 até o pesadelo atual. mas eu te perguntaria quais são os fatores principais, os aspectos principais, os elementos principais de mudança que nos trouxeram à queda, que nos fizeram num certo sentido deixar de compreender o mundo. A velha pergunta do Eduardo Galeano, a velha blague dele, quando tínhamos todas as respostas mudaram todas as perguntas. Quais seriam as gavetas principais que a gente tem que enxergar para poder aos poucos construir uma nova visão de transformação social? Olha, eu acho que a principal questão é que nós ainda estamos, enfim, muito da esquerda institucional ainda se encontra presa a uma certa noção do que é a realidade e, portanto, a partir dessa noção da realidade, o que seria realista propor ou o que seria realista fazer, que é uma realidade que deixou de existir e é uma realidade que deixa de existir a partir da crise de 2008. a esquerda institucional que nós temos hoje é uma esquerda que se moldou em grande medida. Se nós pensarmos enfim, pegarmos dois grandes partidos de esquerda, centro-esquerda internacionais, o Labour no Reino Unido e o Partido Democrata nos Estados Unidos. a direção desses partidos e direção tanto no sentido de os seus dirigentes quanto no sentido de o caminho que eles passam a seguir e que seguem, tentam seguir até hoje, é um caminho que se forma, é uma direção que se constrói nos anos 90. No caso do Brasil, a gente poderia dizer enfim, a partir da segunda metade dos anos 90. No momento que a hegemonia neoliberal se tornou absoluta ao ponto de perguntarem para famosamente perguntarem para Margaret Thatcher qual ela achava que era o seu maior legado e ela responder o New Labour. No momento em que os seus opositores estão falando a mesma língua que você, é porque a sua vitória se tornou absoluta. e essa realidade ela começa a se se desfazer a partir de 2008 porque, por um lado, 2008 expõe uma uma dimensão material de crise que é o fato que desde a década de 70 desde a metade da década de 70 o capitalismo começa o capitalismo mundial começa a desacelerar e aí as pessoas podem falar bom, mas e os tigres asiáticos e a China etc. Bom, essa aceleração em alguns lugares está acontecendo justamente às custas da desaceleração da desindustrialização nos países capitalistas centrais na Europa nos Estados Unidos etc. e essa aceleração que ocorre em alguns lugares não compensa a desaceleração que está ocorrendo em outros lugares o capitalismo não tem mais uma solução mágica como foi a grande expansão de industrialização no mundo a partir do final da Segunda Guerra Mundial justamente hoje a expansão da indústria num lugar se dá as custas do desaparecimento da indústria em outro lugar então é como você está apenas movendo as coisas de lugar você não está crescendo a gente não cresce mais no ritmo em que o capitalismo cresceu nos anos 50 60 e 70 e o capitalismo está buscando soluções para isso ou melhor dito está tentando está buscando soluções que assegurem a sua as suas condições de rentabilidade assegure os ganhos dos capitalistas numa situação de economia estagnante e a última solução que a gente encontrou para isso foi esse truque da financiarização que se acelera a partir da expansão do crédito de tornar por um lado o endividamento das pessoas e das e das e das empresas a base para manter a atividade econômica por outro lado o isso tudo cai em 2008 né 2008 a crise é justamente disso isso expõe que bom a nossa economia está cada vez mais baseada em absolutamente nada ela está cada vez mais baseada em especulação em cima de especulação em cima de especulação cuja base material na verdade é cada vez mais frágil e isso você expor essa condição material por um lado mas você expor também as condições políticas que ficam expostas em 2008 quer dizer o fato que todo mundo enxerga que as pessoas que causaram a crise saíram da crise ilesas e todo mundo mais teve que pagar o custo da crise por elas por mais que a gente por mais que desde então não tenha aparecido nenhum desafio à altura de substituir esse esse sistema econômico e político no qual a gente se encontra todo mundo viu o que aconteceu ali todo mundo viu que os dados eram viciados e é isso exatamente que explica o fato de que todo mundo viu que os dados eram viciados todo mundo viu que mais ou menos no mundo inteiro tanto a esquerda quanto a direita estavam de acordo em relação à necessidade de salvar o mercado financeiro e injetar trilhões eu cito o valor total que era números de 2020 inclusive de antes da pandemia quanto de dinheiro público foi injetado na economia mundial na última década que serviu apenas para aquecer uma inflação de ativos financeiros que deixam as pessoas que detêm ativos financeiros mais ricos mas não reverte para a economia real então não gera empregos para as pessoas ao contrário gera uma especulação imobiliária que torna morar impossível a vida muito mais cara exatamente então isso gera uma crise de legitimidade que é justamente o motivo pelo qual a política se move na primeira metade da década ela parece da década passada ela parece se mover à esquerda em direção à esquerda com o cara árabe os indignados na Espanha Occupy etc mas em algum momento essas tentativas do início da década encontram obstáculos externos e impasses internos e essa energia essa raiva vai acabar sendo capturada pela extrema direita na segunda metade da década que na verdade digamos que a extrema direita tem uma grande vantagem em relação à esquerda justamente porque o tipo de grande transformação que eles propõem na verdade é exatamente o mesmo mundo em que a gente já está ou a volta ou o identitarismo ou o supremacismo e tal os valores me parece que a gente deve entender justamente uma coisa como o etnonacionalismo da extrema direita americana da chamada alt-right essa ideia de bom a gente precisa isso me parece que está cada vez mais claro se você observa a extrema direita americana cada vez mais a ideia de olha nós temos riqueza suficiente para nós a gente consegue viver bem e consegue você encontra pessoas na nova direita americana defendendo coisas que são enfim que a gente entenderia como sendo de esquerda uma defesa do estado de bem-estar social só que um estado de bem-estar social etnonacionalista olha o que isso revela isso revela justamente a percepção de que a gente tem um mundo em que a produção de riqueza está desacelerando as condições de distribuição dessa riqueza não estão se modificando pelo contrário a riqueza se concentra cada vez mais então a gente está chegando a gente está caminhando para um cenário de e os recursos naturais estão se esgotando então a gente está caminhando para um cenário de guerras de uma guerra de todos contra todos e essa ideia do etnonacionalismo expressa uma coisa assim olha a partir daqui em diante vai ser nós contra o mundo então vamos expulsar a gente consegue garantir boas boas condições para aqueles que são nossos ou seja para os americanos brancos mas todo mundo mais a gente manda embora e dane-se e aí a gente vai a gente não só manda embora como a gente vai aos países dessas pessoas a gente vai aos territórios dessas pessoas para extrair as riquezas que tem lá para manter o nosso padrão de vida aqui os robôs vão cuidar das crianças e dos idosos em vez dos latinos é interessante esse Rodrigo deixa eu te interromper um pouco porque você eu acho que você focou uma coisa essencial assim a crise de 2008 cai aquele modelo inclusive o capitalismo financiarizado mostra a sua vulnerabilidade e a esquerda é incapaz de dar resposta isso acaba abrindo caminho para o surgimento da extrema direita mas tem alguns suspiros que eu chamaria alguns alguns sustos digamos assim que a esquerda dá nessa velha ordem a gente citaria alguns o Jeremy Corbyn que acho que você acompanhou de perto que inverte completamente parece surgir do nada apela a uma base que parecia completamente amortecida e inventa coisas como o quantitative easing for the people que pode ser base mais para frente para um outro programa tem o Sanders nos Estados Unidos mas não é só o Sanders tem o como é que chama o direita a esquerda aquele partido aquela organização social democracia socialismo democrático dos Estados Unidos que era pequenininho e tem o Belanchon por exemplo tem o Siriza na Grécia tem o Chile é a a coisa surpreendente que o país era o país que mais tinha sido neoliberal e fascista emerge uma nova esquerda mas esses suspiros parecem não se consolidar como é que você vê isso parece aquela história que você está empurrando um carro você empurra um pouquinho ele volta você empurra um pouquinho ele volta porque você ainda não conseguiu força teórica talvez para ir adiante para superar a montanha digamos assim como é que você vê isso eu acho que tem dois grandes em todos esses exemplos que você citou tem dois grandes obstáculos um é o próprio centrismo é o próprio centro esse centro esse antigo centro porque quando eu me refiro ao centrismo quando eu me refiro ao centro eu estou me referindo justamente a esse realismo político que se refere a uma realidade que não existe mais uma realidade que as pessoas em algum nível mais ou menos consciente sabem que não existe mais as promessas de boa vida do capitalismo em algum nível ou para muita gente elas se tornaram elas se tornam cada vez mais difíceis de acreditar ao mesmo tempo que a crença nela se torna cada vez mais desesperada porque a gente não tem mais nada para acreditar vai acreditar no que? acredita naquilo que tem mesmo que seja mesmo que pareça cada vez mais irreal e acredita com mais força justamente porque parece mais real então por um lado tem esse obstáculo da resistência da inércia do centro político o que acontece tanto com o Corbyn quanto com o Reino Unido quanto com o Sanders é que os partidos deles justamente essa direção dos partidos deles formada na terceira via dos anos 90 quer dizer formada nesse momento de hegemonia neoliberal absoluta formada dentro dessa ideia do que é realista fazer do que é realista propor do que as pessoas vão aceitar a direção dos partidos trabalha sistematicamente de maneira absolutamente escancarada para miná-los para dificultar o trabalho deles e eventualmente enfim no caso do Sanders impedir a vitória dele nas primárias no caso do Corbyn finalmente para puxar o tapete dele da liderança e é muito curioso uma coisa que foi curiosíssima no Reino Unido com o Corbyn era ver esses centristas do New Labour centristas dos anos 90 dizendo ah tal coisa tal coisa que o Corbyn promete isso aí é completamente absurdo ninguém jamais vai apoiar isso e uma coisa que é pouco dita sobre o Corbyn as pesquisas de opinião feitas a respeito das propostas dele as pessoas podiam ter seus problemas com ele com a figura dele mas as propostas que eles apresentaram nos dois no programa das duas eleições que o o partido que o Labour disputou com ele na primeira das quais o partido foi surpreendentemente bem na verdade surpreendeu a todo mundo as propostas dos programas do programa de governo do Corbyn eram extremamente populares as pessoas estavam respondendo de maneira extremamente positiva aquilo e era muito engraçado você ver esse descompasso entre pessoas que se julgavam e se arrogavam a condição grandes especialistas sobre o que é realista sendo sistematicamente desmentidas pela realidade a realidade é que eles estavam errados o tempo inteiro mas o tempo inteiro eles se apresentavam como nós sabemos ganhar eleições nós entendemos o que são propostas viáveis e assim por diante e aí você tem um outro problema que fica mais evidente no caso do Sirizer e talvez seja um problema que comece a se apresentar em breve no caso chileno que é também a resistência exercida pelo sistema global e particularmente pelo sistema financeiro mundial é o caso do Sirica o que o Sirica na Grécia se dá conta é que eles têm um programa eles têm o apoio da população para implementar esse programa eles têm portanto um mandato muito claro para implementar um programa que é um programa radical e o mercado financeiro diz para eles e o mercado financeiro ajudado pelo poder e pela autoridade econômica da União Europeia e do Banco Central Europeu diz para eles olha vocês se vocês se vocês tentarem implementar esse programa a gente corta todo o crédito do qual vocês dependem eu estava eu estava lembrando estava dando uma entrevista mais cedo para um podcast aqui em Berlim e eu estava lembrando justamente de um de um evento que eu fui em Atenas em 2015 exatamente na semana entre o resultado do do referendo e a capitulação final do a União Europeia e eu me lembro de ver nesse evento enfim muita gente do Sirica veio de diferentes alas de diferentes correntes do Sirica participou desse evento e eu me lembro de ouvir do ministro da da educação que se eles não tivessem aceitado as imposições da União Europeia tem várias tem várias ilhas ali no enfim no litoral grego que não tem fontes de água potável então toda semana você tem que o governo tem que mandar navios com água potável para eles para abastecer essas ilhas ele falou na semana na semana que vem a gente não teria dinheiro para pagar as ilhas para mandar não ia viver nem a pão e água ia viver sem pão e sem água exato seria só pão e sei lá azeitonas Rodrigo isso aqui nos remete a algo que você debate nos seus livros anteriores você estava lembrando as as insuficiências da esquerda institucional disso que você coloca que faz parte num certo sentido do centro da política e essas insuficiências são alvo de crítica de novos movimentos dessa tradição que você representa também há bastante tempo porém se a gente pega aqui no Brasil 2013 por exemplo que foi talvez o momento mais importante de emergência dessa nova cultura política dessa nova sensibilidade política nós vemos que ela não perdura tem muito pouco do movimento passe livre hoje e não era só o passe livre em 2013 era um momento de ebulição de um conjunto de uma cultura de coletivos de fazer política de viver política de política não só como como projeto de futuro mas de de ação cotidiana de modo de estar no mundo era impressionante as manifestações de 2013 foram o palco para isso foram o palco para outras coisas também mas não é disso que a gente está tratando agora porém essa tradição não persiste esses coletivos não sei se estão totalmente sumidos mas eles não têm presença ativa na vida brasileira no debate político na institucionalidade muito menos e nem nos movimentos sociais concretos o que isso tem a ver com a crítica que você faz num certo sentido ou com a tentativa que você faz de enxergar que aqueles movimentos precisavam dar um passo adiante talvez no seu livro Neither Vertical Nor Horizontal porque essa crítica da esquerda institucional eu acho que tem que ser acompanhada de uma autocrítica porque não adianta se você os critica e fala eternamente que eles são insuficientes depois da terceira vez as pessoas perguntam então faça alguma coisa fuque o lugar deles e tal queria ver como que você enxerga isso e de que maneira o teu livro Neither Vertical Nor Horizontal ajuda a encontrar a tatear as saídas digamos tem tem uma expressão que eu uso no livro uma nota eu botei numa nota porque eu queria muito dizer isso mas ao mesmo tempo fiquei com vergonha de botar no corpo do texto então botei numa nota mas é uma coisa que eu chamo de a teoria Scooby-Doo da história a teoria Scooby-Doo da história enfim porque Scooby-Doo porque nos episódios todo episódio do desenho animado do Scooby-Doo terminava sempre com o vilão sendo desmascarado o plano dele sendo revelado e aí o vilão sempre respondia e o meu plano teria dado certo se não fosse por esses esses garotos enxeridos e o que eu chamo de a teoria Scooby-Doo da história é uma maneira de ler as experiências políticas e particularmente as experiências de derrota dizendo bom se o PT não tivesse respondido da maneira como ele respondeu e se a mídia não tivesse respondido da maneira como ela respondeu e se o establishment político inteiro não tivesse respondido da maneira como respondeu teria dado certo bom é possível o problema é que se a sua estratégia depende dos seus inimigos não fazerem nada pra ela dar certo tem algum problema na sua estratégia porque o trabalho dos seus inimigos ou dos seus adversários ou dos seus competidores é tentar impedir você de fazer o que você está tentando fazer então se sistematicamente você descobre que pra ter dado certo você precisava que ninguém tivesse tentado impedir aquilo de dar certo bom você em algum momento você vai ter que pôr a mão na consciência e e pensar tem alguma coisa de errado na maneira como eu estou pensando a minha a minha forma de me organizar a minha a minha forma de agir politicamente a minha a minha maneira de pensar a minha estratégia política e tem uma frase no livro no Night of the West No Horizontal que aliás já está traduzido para o português falta só eu eu revisar a tradução se tudo correr bem ele sai ainda esse ano pela pela Ubu tem uma frase no no livro que eu esperava que fosse ser é uma frase deliberadamente provocativa eu esperava que fosse me causar problemas até agora ninguém ninguém me disse nada sobre essa frase que é um pouco decepcionante mas a frase diz a frase é a seguinte talvez em breve a gente reconheça 2000 a gente perceba 2011 como tendo sido o 1989 de 1968 eu quero dizer com isso é 1989 é como diz o Alain Badiou 1989 foi a morte de uma coisa que já estava morta o que era essa coisa que já estava morta bom é aquele modelo de transformação social que se afirma em 1917 com a vitória da revolução russa e cada vez menos gente acredita naquilo a partir mesmo os dirigentes soviéticos acreditam cada vez menos naquilo a partir já da década de 70 a 80 mas em 1989 aquilo se torna tipo se torna impossível voltar aquilo não existe mais como voltar aquilo o que não significa claro que não tenha coisas que a gente possa encontrar naquilo que sejam úteis para a gente pensar mas significa que aquele modelo como um todo como um pacote se tornou obsoleto então 1989 de 1968 se refere ao fato de que 1968 em certa medida de maneira retrospectiva uma espécie de construção retrospectiva da memória de 1968 seria um modelo alternativo a esse modelo de transformação social de 1917 um modelo que seria justamente mas que seria enfatiza os movimentos sociais e não a disputa do poder político e não a forma partido que enfatiza as a transformação das relações de poder para além das relações econômicas então as relações de gênero as relações de raça sexualidade etc enfim tudo aquilo que a gente associa em 1968 que é derrotada naquele momento eu diria que o o movimento no qual eu eu cheguei a maioridade a política digamos que foi o movimento anti-globalização é uma segunda tentativa e uma tentativa que é derrotada e 2011 sem sem necessariamente estar consciente disso está repetindo tenta repetir aquele mesmo modelo e encontra limites muito rapidamente eu tenho a impressão e o meu esse livro foi escrito muito na esperança de que realmente alguma coisa mudou na na década passada que tipo tem alguns dogmas que se tornou possível reconhecer que existia dogmas disso que a gente poderia isso que a gente poderia chamar de esquerda 1968 tinha alguns dogmas que eram tão dogmas quanto os dogmas da esquerda 1917 e que precisavam ser repensados precisavam ser questionados e o que eu tento fazer é justamente com o United States non-horizontal é justamente isso é repensar esses dogmas mas repensar esses dogmas de uma maneira que não seja justamente a maneira como me parecer que todas as tentativas de revisão dos dogmas tinham acontecido nesse meio tempo que era sempre oscilar de um extremo do pêndulo para o horizontalismo não funcionou então o que a gente precisa de um partido vertical uma cadeia de comando muito muito clara muito definida a gente precisa de uma disciplina que não questiona absolutamente nada o que eu queria era justamente encontrar uma coisa que não fosse nenhuma coisa nem outra que escapasse a esse jogo que no fim das contas é um jogo melancólico você só consegue revisar os dogmas de um lado ou de outro você nunca consegue revisar os dogmas dos dois lados ao mesmo tempo então você está sempre apegado é um jogo melancólico porque você está sempre apegado a alguma coisa que se perdeu de um lado ou de outro e o que eu estou querendo fazer é com esse livro por um lado para citar duas frases marcantes do Marx por um lado eu estou querendo dizer para as pessoas que elas deixem os mortos enterrarem os mortos olha tem vamos vamos pegar dessa bagagem aquilo que ainda nos serve e vamos vamos deixar o resto para trás vamos começar um novo jogo e por outro lado também uma coisa nesse nesse contexto de enfim nesse contexto em que eu me formei politicamente e aquelas coisas que foram muito importantes para mim como formação teórica também nesse período como o trabalho do Hati do Negri o Império o Multidão o Commonwealth e mais recentemente agora o Assembly existia sempre era muito comum nos anos 90 e 2001 um gesto que consistia em dizer não a questão da organização é muito importante mas a única linguagem que a gente tinha para pensar essa questão era uma linguagem que era uma gramática conceitual que nos impedia de colocar questões sobre organização então era muito comum esse gesto de dizer não é uma questão muito importante e em algum momento aparecerão as novas formas de organização que a gente precisa e eu fiquei 20 anos esperando essas novas formas de organização aparecerem e aí me dei conta olha se elas aparecerão é porque elas terão sido criadas por nós é porque elas terão sido feitas por nós então a outra frase do Marx seria eu acho que a década a década passada foi um momento para nós especialmente para pessoas da minha geração pessoas com a minha trajetória política e intelectual foi um momento e que rodam e que salta se alguma coisa vai acontecer ela vai acontecer agora ela tem que acontecer agora ela tem que acontecer porque nós a fizemos então o momento é agora a gente precisa começar a discutir isso agora mais ainda porque a gente está diante do maior problema que a humanidade jamais enfrentou porque no limite é um problema que implica o risco de extinção da própria humanidade que é a crise o colapso a emergência o colapso ambiental que se aproxima que está se aproximando de nós de maneira cada vez mais rápida e que nos obriga portanto a recolocar questões de ação em escala bom a gente precisa transformar o sistema global como é que a gente forma o sistema global que tipo de organização em escala é necessária para transformar o sistema global e é basicamente isso que eu tento que eu tento fazer ao mesmo tempo que eu ao mesmo tempo eu estou tentando fazer isso escapando a todas todas essas dicotomias a todos esses esses binarismos que me parece que nos impediram de pensar durante muito tempo a gente precisa apostar ou na autonomia ou na hegemonia ou na centralização ou na descentralização ou no vertical ou no horizontal por isso nem vertical nem horizontal eu acho excelente ótima notícia essa de que esse livro vai sair agora no Brasil porque tem a impressão que vai ser muito útil para essa fase que a gente vai viver só lembrando uma das matérias centrais da edição da revista Economist que saiu essa semana que saiu ontem é uma matéria que prevê uma eclosão de grandes protestos em todo o mundo em função dos sinais de crise alimentar que tem também a ver com com aquecimento global com a mudança climática tem a ver com outros fatores também mas eles mesmos a última vez que a gente viu um pico de queda de no custo dos alimentos como a gente está vendo agora foi justamente antes da primavera árabe 2011 e foi estopim inclusive para a primavera árabe mas para ver como os capitalistas os neoliberais estão enxergando à frente esse risco de grandes revoltas e estão se preparando mas vamos discutir um pouquinho o Brasil você você nós precisamos fazer o esforço político e teórico e reflexivo que for possível primeiro para derrotar o Bolsonaro mas o governo Lula que se anuncia é um governo cheio de contradições é um governo que parte da esquerda institucional acha que simplesmente voltar aos velhos tempos do passado é suficiente e ao mesmo tempo é um governo em que o Lula afirma algumas coisas diferentes das que ele havia afirmado em relação ao capital financeiro por exemplo em relação a que não pode governar só para Faria Lima é uma situação muito complexa me parece ou seja uma situação que não está definida em que a gente vai ter que intervir para que não seja um repeteco uma nova esperança seguida por um pesadelo ainda pior e você fala muito eu tenho a impressão que parte da esquerda vive discutindo essa nova situação com chaves do passado vai ser reforma vai ser revolução você fala uma coisa muito interessante que é a necessidade de ter propostas radicais e realistas o que significaria num novo contexto brasileiro isso? o que eu quero dizer com isso enfim uma das grandes questões de fundo com as quais eu estou lidando do trans e a vertigem é aquela que talvez tenha sido a grande questão que foi posta para a esquerda a partir de enfim a partir de 2013 na verdade e aí mais ainda pelo governo Bolsonaro que é a questão de bom diante de um crescimento da direita de uma base social da direita da extrema direita né e do enfim do fortalecimento político da da extrema direita porque evidentemente do nosso centro nosso chamado centro a gente não pode esperar outra coisa que não seja a sua tendência a negociar com o diabo para não precisar negociar com os trabalhadores não precisar negociar com os pobres não precisar negociar com o sem terra etc me perdi me perdi um instante ah sim a então a grande questão que foi posta para a gente é a questão diante disso diante desse fato o que a gente faz a gente caminha em direção ao centro a gente busca fazer concessões ou a gente busca radicalizar e uma das coisas uma das das minhas intervenções nesse debate em relação a essa a essa questão era dizer olha posta dessa maneira a questão está muito mal posta porque fazer concessões em abstrato não quer dizer absolutamente nada quais concessões para quem em troca do que quando até onde e radicalizar o que significa radicalizar e no livro eu proponho uma distinção entre o que eu chamo de radicalização identitária e radicalização programática radicalização identitária não quer dizer com isso eu não estou me referindo isso não é uma crítica aos movimentos chamados aos movimentos ditos e mal ditos movimentos identitários eu estou enfim a crítica pode incluir práticas desses movimentos mas a crítica inclui igualmente a esquerda que critica os movimentos ditos identitários a partir justamente de uma coisa que ela acredita que não é uma identidade que ela acredita que é universal mas é uma é uma identidade como qualquer outra o que eu quero dizer com a radicalização identitária é você achar que radicalizar significa você reafirmar publicamente a sua identidade de esquerda radicalizar é você sair na rua com o boné do MST radicalizar é você passar por uma manifestação bolsonarista vestindo vermelho você pode fazer isso eu sou a favor enfim passar pela manifestação bolsonarista vestindo vermelho você faça por sua própria conta e risco eu não recomendo mas enfim mas a questão é isso por si só não muda o mundo e pior ainda numa situação em que foi uma das grandes um dos grandes feitos retóricos um dos grandes feitos políticos e organizativos da extrema direita nos últimos anos em que ela conseguiu construir uma prevenção muito grande contra a esquerda conseguiu inocular muita gente contra qualquer coisa que não seja um ultraliberalismo conservador hidrófago numa situação assim você simplesmente reafirmar a sua identidade não apenas não muda o mundo como muito possivelmente vai diminuir o alcance da sua mensagem ao invés de aumentá-lo o que eu chamo por oposição a isso de radicalização programática é a ideia de que bom o o realismo político que a noção de realismo político com a qual a gente ainda frequentemente trabalha se refere a uma realidade que não existe mais ser realista hoje você pode dizer e a gente ouve inclusive ouviu recentemente enfim ouve às vezes ocasionalmente do próprio Lula e de dirigentes do PT a tal proposta não é uma proposta realista olha transição energética se a gente quer falar do que é realista no sentido de aquilo que a gente precisa fazer enquanto humanidade para seguir existindo transição energética é a coisa mais realista que existe mais que realista ela é necessária ela é urgente ela é mandatória a gente não teria outra opção se a gente quiser sobreviver enquanto espécie a gente não tem outra opção se não essa ah mas isso é uma isso o que a gente precisa fazer está muito longe daquilo que a gente pode fazer daquilo que é aceitável para os outros agentes políticos daquilo que é aceitável para a população bom é verdade bem-vindo à política a política é exatamente isso a política é exatamente o trabalho de aproximar as condições objetivas e subjetivas daquilo que você entende como sendo um fim necessário daquilo que você entende como sendo uma transformação que precisa ser feita e no nosso caso inclusive em relação a questão do aquecimento global que precisa ser feito rápido que precisa ser feito o quanto antes que precisa ser feito até o fim dessa década ah porque o problema justamente da gente falar em fazer concessões em termos abstratos é que isso é pensar como se existisse uma quantidade fixa ideal de concessões e você faria essas concessões e aí a situação se manteria em equilíbrio para sempre se fizesse a quantidade necessária de concessões deixariam você em paz ora se você não está ativamente trabalhando para se tornar mais forte do que aqueles agentes aos quais você está fazendo concessões toda a probabilidade é de que no futuro você terá que fazer sempre mais concessões e a situação na qual esse novo governo Lula se encontra é justamente uma situação em que há coisas muito radicais que precisam ser feitas muito radicais no sentido de muito muito necessárias muito urgentes mas que estão muito além da situação na qual a gente se encontra hoje das condições objetivas e subjetivas nas quais a gente está operando na produção de consenso social etc e se ele não tentar fazer isso me parece que a gente vai observar exatamente esse ciclo que a gente tem observado que a gente muito provavelmente vai observar com o Biden agora e que a gente parece estar observando já com o Macron que é você tentar resolver numa situação que não admite mais aquele antigo centro do espectro político há 20 anos atrás você tentar resolver a população de maneira centrista de maneira moderada segundo aquela ideia do que era moderado do que era agir moderadamente de 20 anos atrás e isso é simplesmente um band-aid que imediatamente que não vai resolver nenhum dos problemas vai aumentar a frustração das pessoas e vai fazer o que? Vai contribuir para levar as pessoas ainda mais em direção aos extremos e hoje em dia quem está mais quem parece estar mais preparado para receber esse movimento da população em direção aos extremos é a extrema-direita especialmente no caso do Brasil onde a gente tem um partido de esquerda que ainda é muito maior tem um peso muito maior na ecologia organizacional da esquerda que qualquer outro ator então para dar um exemplo concreto do que eu estou falando ao mesmo tempo enfim tem o tamanho dos desafios tem as condições em que o Lula receberá ou deve receber a gente espera que receba a gente torce muito para que receba a presidência a partir de de janeiro são circunstâncias completamente diferentes do ponto de vista político do ponto de vista da economia global as condições que ele encontrou em 2003 então não não é nem que não é nem que a gente esteja errado em desejar voltar aquele aquele arranjo que existiu no início do século não existe mais as condições para aquele arranjo é impossível voltar aquele arranjo então as condições são completamente diferentes por outro lado os desafios são muito maiores as condições são muito mais desfavoráveis a começar pelo fato de que do ponto de vista ambiental aquela aposta bem sucedida que se fez foi bem sucedida sobre vários aspectos que os governos do PT fizeram no início do século de surfar o boom das commodities e aproveitar isso para políticas de redistribuição de renda isso não é mais sustentável do ponto de vista ambiental por outro lado eu acho que existem possibilidades muito grandes existe um potencial muito grande e o Lula é com todas as críticas que a gente possa fazer o Lula é reconhecido internacionalmente como um gigante ele é um dos maiores líderes ele é certamente o maior líder político da sua geração no Brasil e um dos maiores líderes políticos da sua geração no mundo o Brasil por conta das suas características naturais geopolíticas etc tem potencialmente um peso enorme para propor coisas para propor para propor coisas que impliquem um rearranjo do sistema global então um líder mundialmente respeitado um papel enfim o papel pode ser exercido ou não mas um potencial para exercer um papel de liderança mundial do país e por outro lado uma experiência recente de que as coisas podem ser muito piores e a gente eu não tenho a menor dúvida que com uma eventual vitória do Bolsonaro esse ano seja nas urnas seja no tapetão em uma década a gente vai começar a observar que a Amazônia já entrou em processo de desempregação então o mundo sabe que as coisas podem ser muito piores nesse sentido e por último a grande possibilidade que a gente tem aí é justamente cada vez mais existe um entendimento político no mundo inteiro de que o mercado sozinho é incapaz de reorientar a economia mundial na velocidade em que seria preciso reorientá-la para fazer uma transição para um outro regime energético portanto é ao Estado que cabe o papel de indução desse movimento dos investimentos do capital da indústria dos combustíveis fósseis onde ele está hoje para em direção às energias de fonte renovável e portanto é muito provável enfim se não for isso aí sim a gente sabe que a gente está perdido mas é muito provável que no mundo inteiro nessa em breve nos próximos 10 anos essa discussão sobre o Green New Deal que é o que a gente quer dizer com Green New Deal é basicamente isso é basicamente o Estado entrando como indutor de uma transformação da base energética no mínimo da base energética da economia é claro que a gente espera que essa transição seja mude muito mais coisa mas então tem essa tem essa possibilidade de propor alguma coisa que existe que pode ser que existe um grande potencial para convencer tanto a população quanto outros agentes políticos e econômicos nacionais e internacionais que é necessário que é urgente que é uma coisa que tem que ser feita para já e existe a possibilidade justamente de aproveitar esse grande pacote mundial de investimento estatal que se torna cada vez mais urgente para inserir uma série de outras políticas que sejam políticas transformadoras também para fortalecer a agroecologia para fortalecer a agricultura familiar por exemplo para colocar os povos indígenas como protetores da floresta que é eles são os melhores protetores os melhores e os mais naturais protetores da floresta e assim por diante então também existe um grande potencial também existe uma grande possibilidade e aí caberá por um lado caberá ao Lula ser príncipe no sentido maquiaveliano ou seja aproveitar essa essa situação muito única essa ocasião muito única na qual ele se encontrará e ter a virtude de propor alguma coisa muito ousada para o mundo nesse sentido mas ao mesmo tempo e isso eu espero que o PT comece a se dar conta o quanto antes ele não vai conseguir fazer isso sozinho o Lula não vai conseguir fazer isso sozinho o PT não vai conseguir fazer isso sozinho vai ser preciso muita pressão social muita mobilização social para empurrar a política brasileira nessa direção o que significa que elaborar o trauma de 2013 se torna absolutamente urgente tanto para aqueles que vão estar de um lado do balcão criando essa pressão e que tem o trauma de ter feito isso em 2013 e de ser rechaçado pelo PT e aí ver a extrema direita se aproveitar daquela oportunidade política que eles tinham criado e também quem vai estar do outro lado do balcão o PT vai precisar entender que esses desafios que a gente tem e aproveitar os potenciais que também existem exige uma maneira de lidar com a ecologia organizacional da esquerda que não é mais a simples hegemonia que não é um comando uma unidade de comando que não é apenas de baixo para cima enfim como diriam os chineses nós certamente viveremos em tempos interessantes Rodrigo a gente infelizmente tem que ir terminando mas eu não resisto a te fazer uma última provocação tenho a impressão que seu conceito de radicalismo programático é essencial inclusive para esse futuro que a gente vai viver para esses tempos interessantes que a gente pode viver no caso da vitória do Lula certamente você não está falando de radicalismo como você expôs aqui no radicalismo tipo vamos estatizar os meios de produção mas em projetos em programas que dizem respeito concretamente às condições materiais de vida degradadas da população que são muito populares podem ser muito populares como você falou no caso do Jeremy Corby eu me lembro que quando o Bernie Sanders recém assumiu e lançou um projeto de auxílio às famílias à economia de transição energética entre os republicanos tinha 60% de apoio entre a população americana tinha mais de 70% de apoio então são medidas por exemplo você medidas simples e concretas você estabelecer a universalização do saneamento básico no Brasil e a despoluição dos rios urbanos que ao mesmo tempo podem gerar milhões de empregos de todos os níveis desde o cão até o engenheiro o sanitarista o sociólogo que vai lidar com as populações e tal ou você fazer a transição energética que também exige construção exige painéis solares exige cataventos em outras condições diferentes das que estão sendo construídas no Nordeste então e por outro lado pegando o aspecto criativo inovador de 2013 são elementos essa radicalização programática que permitem a ação dos movimentos sociais lembrando 2013 a maior como você lembra manifestação a maior onda de manifestações desde a redemocratização foi disparada por um coletivo que tinha 20 ou 30 garotos e soube a partir de um programinha de 20 centavos mobilizar o país criar uma situação completamente nova no país então me parece que essa chave como você disse tanto para o Lula quanto para as possibilidades de desencadear mobilização popular onde parece não existir força mas tem semente de diálogo com a sociedade extremamente importante para o tempo que a gente vai viver absolutamente é isso é isso tanto as nossas noções do que é possível fazer quanto as nossas noções do que é impossível estão muito desatualizadas a última década e especialmente esses últimos anos foram uma década em que o inconcebível não parou de acontecer o que é surpreendente é que a gente ainda se surpreenda com o surpreendente acontecer porque o surpreendente virou a norma ninguém esperava o Brexit ninguém esperava o Trump eu me lembro que até muito perto da eleição do Bolsonaro eu conversava com amigos no Brasil e eu me dava conta que as pessoas elas estavam completamente em negação elas estavam enxergando um padrão nas pesquisas que apontava sistematicamente a vitória do Bolsonaro e elas simplesmente não conseguiam entender que aquilo estava acontecendo e aí uma vez o Bolsonaro no poder bom é um absurdo é uma coisa inconcebível por semana o inconcebível agora acontece quase que diariamente no Brasil e é isso a gente você tem toda razão eu acho que e é muito importante lembrar 2013 nesse sentido ninguém pensava que aquilo seria possível sequer o MPL pensava que aquilo seria possível pelo contrário o MPL foi pego completamente de surpresa é como eu uso essa imagem no livro inclusive de escrever 2013 como eu faço essa comparação com o aprendiz de feiticeiro do Goethe você tenta fazer uma coisa você consegue mas aí você descobre que você fez uma coisa que é muito maior do que aquilo que você pensava fazer e você não consegue controlar mas é isso esses potenciais existem esses potenciais estão lá porque o mundo em que a gente vive é um mundo em crise e enfim um mundo em crise também é é um mundo cheio de perigos mas também é um mundo cheio de oportunidades que às vezes a gente sequer está enxergando e é isso o pior que pode acontecer é a gente tentar e se dar mal porque considerando que se a gente não tentar é garantido que a gente vai se dar mal vai se dar muito pior eu acho que não custa nada então Rodrigo muito obrigado pelo teu tempo pela tua inteligência pelas tuas provocações é um prazer sempre falar com você sucesso no lançamento dos seus livros aí do seu livro na Europa e vai ser um prazer tanto o lançamento do livro aqui em português quanto esse período que a gente vai viver provavelmente junto a partir do ano que vem com todos os desafios perigos e vertigens muito obrigado obrigado a você a gente vai ver